Pessoal, fiz uma pausa pro lanche, mas já voltei. Eita nóis, já tem coisa acontecendo já. Começou a jogar, né? A galera já começou a jogar na prova de resistência mesmo, nem saiu campeão. E a Kay junto com o... Caraca, esqueci o nome desse cara, mano. Vou falar agroboy porque esqueci, vou ser bem sincero mesmo, esqueci o nome dele. Gustavo, Gustavo. Falando pro Gustavo que eles tem que ganhar isso porque senão a galera vai pra cima deles. A galera vai pesar em cima deles, o Gabriel vai focar neles. Se liga nessa, vamos pra mais um vídeo, cara. Olha isso. Ganhar isso aqui pra não sair, velho. Morir da nada de propovo em cima da gente. Pra arregaçar. Cara deles, viu? Vocês não podem, né? É, não. Isso é um jogo, né? É o primeiro. Ganhar isso aqui pra não sair. Posso ser bem sincero com vocês? Bem sincero mesmo? Eles são o grupo ali mais forte que tem. Por quê? Porque o Gustavo, né? Ele tem um porte físico que você vê, não é anabolizante. Então, o cara é realmente... Ali é natural e é forte pra caramba. E a Kay é atleta, né, cara? Tá? É tá cardio, resistência, até dizer chega, cara. Óbvio, eles vão ganhar essa prova. Pra mim, eles são favoritos. Se eles perderem, por distração. Ou, no caso ali, de zebra. Mas, levando pela lógica, eles ganham. Pela resistência, a Kay é até atleta. E o Gustavo, o cara tem um porte físico da hora. É do sertão, bem resistente. Já tá acostumado com esse tipo de coisa, esse tipo de dia a dia, esse tipo de rotina. Rotina mais pegada. Quem eu acho que vai rodar ali, o próximo que vai rodar vai ser a Bruna. Bruna até agora só tá tomando chuva. Até agora não conseguiu ganhar uma pra sentar no sofá e relaxar. Tadinha dela, cara. Tô olhando aqueles olhos azuis dela e estão falando. Ô, meu Deus do céu. Alguém ali, algum dummy ali. Passa uma toalha pra essa mulher se secar. Tá dando dó dela, cara. Porque é tanta água que cai nela que ela se seque e mesmo assim ela continua toda encardida. Voltamos mais tarde com mais vídeo, gente. É nóis.